Música Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o cado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o cado e conquistando o coração Ei, ei, escuta o bancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, escuta o bancadão Matuto vai descendo, carnovinha até o chão Ei, ei, escuta o bancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, escuta o bancadão Matuto vai descendo, carnovinha até o chão Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor Doido por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o cado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, eu puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltar de meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o cado e conquistando o coração Ei, ei, escuta o bancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, escuta o bancadão Matuto vai descendo, carnovinha até o chão Ei, ei, escuta o bancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, escuta o bancadão Matuto vai descendo, carnovinha até o chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau